Como está? Será que existe segredos para o sucesso? Será que o sucesso tem a ver com sorte? Será que o sucesso tem a ver apenas com o teu networking com as pessoas que você conhece e convive? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloprotologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino e do reto. Eu sou idealizador do canal Planeta Intestino e eu gostaria antes de começar este vídeo te convidar para fazer parte do nosso Instagram. Tem pessoas que tem melhorado muito a sua saúde, tendo aprendido tantas coisas que talvez nunca em consultórios médicos iria aprender lá no nosso Instagram. É dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Eu te espero lá. E antes de começar também, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso canal, da nossa família Planeta Intestino. Tem muitas pessoas que nos assistem, mas não são inscritos. Clique no de desinscrever-se aqui embaixo, com vermelhinho. É totalmente gratuito e vai aparecer um sininho se você clicar. Você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas que nós temos toda semana. E eu também às vezes esqueço de dizer que aqui embaixo do título, na descrição deste vídeo, tem ali um link do grupo do Telegram. É um grupo VIP, é gratuito também. Se você quiser fazer parte, clica aí. Eu trago também informações diferentes que eu trago no Telegram, Instagram e aqui mesmo no YouTube. Pessoal, vamos lá. Sem delongas, nós vamos bater um papo aqui informal. Na verdade, muitas pessoas têm me perguntado sobre alguns segredos do sucesso, alguns segredos de conseguir chegar lá, como é o termo popular que muitas pessoas falam. Antes de começar esse vídeo, antes que comece uma chuva de comentários, eu quero abrir apenas alguns parênteses, porque esse vídeo deu um tanto quanto complexo de falar. Eu teria que ficar aqui horas e horas falando, mas vou tentar resumir do meu ponto de vista e a minha observação, como você consegue alcançar o sucesso da parte profissional ou nos teus negócios, nos teus empreendimentos. Primeiro parênteses, eu não vou falar hoje aqui da parte espiritual. Eu tenho alguns vídeos que eu falo, que eu sempre te digo que eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu creio que Deus, ele é alguém que te facilita quando você tem o teu esforço associado, mas eu não vou falar em relação a isso. Também eu não vou falar em relação sobre o sucesso familiar, que obviamente não adianta nada você ter um sucesso profissional. Ele está com um problema em casa, com pais, com esposa, com filhos. Obviamente, tem pessoas que às vezes tem sucesso pleno no trabalho e é uma infelicidade no lar. E isso aí a vida, mais cedo ou mais tarde, vai te ensinar, que não adianta de nada. Eu não quero entrar nesses méritos aqui. Eu quero, na verdade, aqui falar em relação a um ponto muito específico. Você que está querendo começar um empreendimento. Ah, você quer abrir um restaurante, você quer abrir uma loja para vender roupas, calçados, brinquedos. Você que é um advogado, um farmacêutico, um fisioterapeuta, um próprio médico ou qualquer profissão. Um professor de educação física, uma própria pedagoga, um biólogo, pessoa que faz biomedicina. Tanto tantas profissões que eu poderia citar aqui. Na verdade, pessoal, vou ser muito claro para vocês aqui. Eu creio no foco e na disciplina. As pessoas estão cada vez mais indisciplinadas. E estão criando filhos indisciplinados. Que estão colocando fortunas de pais, de gerações. Estão levando à falência. Estão quebrando empresas. Olha que interessante esse dado que eu vou passar para vocês agora aqui. Esse dado foi publicado nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa lá. Quantas empresas de tamanho médio para grande. Com mais de 100 funcionários. Não é qualquer empresa pequenininha. Que tem mais do que 100 anos de existência. Entendeu? Uma empresa que pode dizer. Já tem 100 anos de educação. Essa empresa. Uma empresa de pequeno, de médio para grande porte. Sabe o quanto por cento? 0.1%. Por que isso? Pessoal, por exemplo. Muito claro. Eu estou gravando esse vídeo agora. É meia noite dessa. Você pode dizer. Mas doutor, não teria que dormir mais cedo? Teria. Ótimo você que consegue dormir mais cedo. Não teria que estar fazendo todas as coisas nessa horária, doutor Fernando? Teria. Só que eu chego tarde. Eu tenho meu tempo com meu filho. Eu tenho meu tempo com a minha esposa. Eu tenho a minha janta. E a hora que eu tenho para poder gravar os vídeos para vocês. É isso o horário. Isso aqui é foco. Isso aqui é disciplina. Hoje foi um dia. Eu posso abrir meu coração para vocês? Um dia que eu me levantei um tanto quanto desanimado. Cansado. Se você me perguntar se eu gostaria se eu gostaria de sair para trabalhar e operar hoje. Não. Falar com tantas pessoas em consultório. Tentar resolver problemas de famílias, de pais, de mães que estão chegando e querendo depositar toda esperança no meu trabalho como médico, como cirurgião para resolver o problema familiar deles. Mas a minha disciplina, o meu foco me diz que tem que ser muito maior do que a minha motivação e com que o meu estado emocional, do meu humor, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com um problema com a minha esposa, o foco e a disciplina vai te levar um passo adiante. Eu creio muito mais e vejo muito mais pessoas que nem tem tanta, vamos chamar, tanta perícia, não tem tanta inteligência. Às vezes o QI não é tão elevado e conseguem chegar lá. Por quê? Porque tem foco e tem disciplina. São aquelas pessoas que sabem o que tem que fazer, independente de chuva, independente de sol, independente de alegria, independente de tristeza, você vai lá e cumpre o teu propósito. E na verdade, isso são muito poucas pessoas. As pessoas hoje em dia gostam de muito dizer, sou movidas pelo meu coração, pelo que a minha emoção diz. Pessoal, isso é muito bonito de falar, mas você não vai conseguir o teu objetivo profissional pensando desta maneira. Eu te garanto isso. Muitas empresas quebraram porque os filhos são indisciplinados. Não consegue ter aquela disciplina do pai levantar cedo, do pai ir lá trabalhar, do pai às vezes ser o último a sair da empresa, da mãe ser aquela pessoa que trabalha, que traz o sustento para casa, que abdicou às vezes de muitas coisas para poder fazer a empresa crescer, para não ficar falando apenas que é o pai, pai e mãe. Quando eu falo pai, você pode relacionar homem e mulher. É apenas um modo de falar. E na verdade, está sendo criada uma geração agora, e muitas pessoas estão citando, até muitos filósofos e antropólogos, que é uma geração fraca, que a geração dos filhos hoje em dia são fracas, porque é uma geração indisciplinada. Ah, hoje eu estou cansado, eu não vou na escola. Hoje eu estou cansado, eu não vou no futebol, que tem um treino marcado. Hoje eu estou cansado, eu não vou no inglês. Hoje eu estou triste, briguei com um amigo, com uma amiga. Eu não vou fazer as tarefas que eu tenho que fazer em casa, eu vou faltar o trabalho, eu vou conseguir um atestado com algum médico aí. Isso é indisciplina. Isso é falta de foco. Pessoal, eu vou contar para vocês um segredo meu. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu tenho um papelzinho que eu anoto todas as coisas que eu tenho que fazer no dia. Todas as noites eu programo para o outro dia. Ah, não, poderia gravar isso no meu telefone, no meu iPhone? Poderia, mas eu prefiro um papelzinho. Eu tenho que acabar o meu dia com aquelas metas todas cumpridas. Eu só não acabo por força maior. E eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo. Você tem que fazer o foco para vencer o dia. É o famoso matar um leão por dia. Porque no outro dia vai ter outros novos problemas que se você não resolveu os do dia anterior, eles vão se acumular. E depois que se acumula, você não resolve nunca mais. Você perde o controle. E na verdade, você com foco, com disciplina, você consegue muita coisa. Eu tenho horários para chegar. Eu tenho horários para sair. Eu tenho horários para falar com meus pacientes, horário para operar. Eu cumpro horário. Uma das grandes coisas para o focado, para aquela pessoa disciplinada, cumpre horários. Isso é muito importante para você mostrar para os outros, para a tua equipe, que você tem respeito e compromisso com eles. Então, cumpra horários. Tenha foco, tenha disciplina e lute contra você mesmo. Eu sei que já é quase um chavão nas redes sociais hoje em dia de dizer assim. A minha luta não é contra o outro. A minha luta não é para demonstrar que eu sou melhor do que o outro. É contra mim. Mas muita gente fala isso da boca para fora. Isso é verdade. Como é que alguém consegue se manter no topo? Como é que uma loja consegue ficar no topo? Como é que um profissional consegue se manter no topo? Porque chegar até pode ser possível. Mas se manter difícil é você tentando ser melhor todos os dias. E isso aí inclui foco e disciplina. Outra coisa que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, pessoal. Muito. Quando você tem muitos compromissos ao longo do dia, não fica pensando no final do dia. Começa o teu trabalho, começa a tua função. Você que trabalha às vezes num restaurante, trabalha numa firma, você que é empregado, você que é autor, você que é empresário. Começa o teu dia e vai resolvendo da melhor forma possível até você conseguir vencer o dia. Se você já começa o dia pensando em tudo que você tem que fazer, você vai se deprimir, você vai ficar triste, você vai perder o teu foco. E às vezes a tua motivação vai baixar e às vezes as pessoas sabem que a motivação baixa faz com que você perca um pouco o desejo de fazer as coisas com ânimo. E você vai empurrando de qualquer maneira e você tem a certeza que fazer as coisas de qualquer jeito, todo mundo faz. A diferença é você cumprir todas as tuas metas da melhor maneira possível. Sei que nós não somos robôs. Eu sei que às vezes nós estamos cansados, às vezes estamos tristes. Mas você tem que tentar passar por cima disso. Por exemplo, vou citar para vocês. Quarta-feira é um dia muito pesado para mim. Por acaso hoje é quarta-feira. É um dia que eu atendo muitas pessoas pela manhã. Depois eu vou para o bloco cirúrgico fazer entre 8 a 10 procedimentos. Depois eu tenho que ver os meus pacientes internados. Depois eu tenho que preencher os documentos que vêm do meu consultório. Se eu começo a minha quarta-feira pensando, como eu já fiz algumas vezes. Poxa, tudo que eu tenho que fazer, tem aquela cirurgia complicadíssima, tem aquele paciente complicado. Tem aquele caso muito grave, tem aquele calhamaço de coisas que eu tenho que preencher. Às vezes formulário de medicamentos para pacientes poder conseguir pela Defensoria Pública ou pela Secretaria da Saúde que eu tenho que preencher isso aqui. Eu não penso. Eu vou resolvendo os problemas. E essa é uma dica de vida. Olha só as dicas de vida aqui. Anota no papelzinho que eu tenho que fazer. Deixa um quadradinho do lado. Cada coisa que você conseguir bater, faça um xizinho ali. De noite tem que estar totalmente preenchido aqueles quadradinhos. Segunda coisa. Começa a cumprir horário. Começa a chegar no horário. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, pessoal. Tenha foco e disciplina sem pensar em tudo que você tem que resolver. A vida se torna muito melhor. É ruim você começar a semana, segunda-feira, já pensando na sexta-feira. Já começar a terça-feira pensando no sábado. Não faça isso. Isso aí a vida se torna infeliz. Você vai sempre viver o amanhã. E o ser humano que vive o amanhã se torna extremamente ansioso. Na verdade, você tem que passar para os outros que o teu foco e a tua disciplina está acima de qualquer tipo de sentimento, de qualquer tipo de motivação e ensinar isso para os teus filhos. Você que tem filhos. E você que não tem filhos, você que trabalha com pessoas e tem algumas pessoas que são subordinadas a você, demonstre isso para eles com atitudes. Você falar muito e não dar testemunho não adianta absolutamente nada. Então, resumindo esse vídeo. Qual é o segredo para o sucesso em qualquer área? Ter disciplina e ter foco. Independente dos teus sentimentos. Independente do que você está passando. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama. Com aquelas pessoas que você quer que tenha sucesso na área profissional. Que hoje nós estamos aqui apenas falando sobre sucesso profissional. Em pessoas que querem empreender. Em pessoas que querem às vezes vender um produto. A tua disciplina vai te levar bem mais adiante. E eu gostaria que você que depois que seguiu essas dicas aqui e chegou lá. Um dia diga, olha, foi aquelas dicas que me ajudaram a chegar lá. E eu te espero também lá no Instagram, dr.fernandolemos. E compartilha esse vídeo. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.